Ô, Ramiro, se eu fosse você, assim, sinceramente mesmo, eu... Eu sumia por uns dias, sabia? Sumia, sumia. Eu dormia aqui, por exemplo, assim, dormia. Você, desde, você é safada, Kevin. Você tá muito safada. Foi só uma ideia, ô, bruto. Tô pensando aqui, eu acho que você tem que contar, sim. É, mas primeiro você conta pro doutor Antônio. É, diz que a... que a viúva descobriu. Aí, enquanto a viúva desativa um gato, você vai lá e, miau, faz outro gato? Até que você é inteligente, hein, Kevin? Que isso? E por cima? Nossa, se você deixar, eu tenho mais mil espertezas pra te ensinar, parceirão. Soquinho. Pelo amor de Deus, só pensa em safada. Você nem respeita, Kevin. Toda hora você desrespeita comigo. Ai, eu ia te respeitar muito mais, muito mais.